Esses dias, Minas deu uma esquentada, BH especialmente tá um forno, então o Pituco tá entendendo que tá chegando o verão na cabeça dele, e aí ele resolveu fazer ninho, gente, e tá assim, impossível, ele faz ninho, eu não posso aproximar desse ninho que ele corre atrás do meu pé, não quer vir em mim, tá assim, tá virado no girai, olha lá meu anjo Piu de vídeo, olha lá meu anjo, Piu de vídeo, não, pera gente, pera, esse bicho doidinho, não olhei do vídeo, meu anjo, não estão assistindo sua mãe? E no vídeo de hoje, a gente veio falar sobre as gaiolas que eu tenho, recentemente eu mostrei no Instagram uma gaiola grande que eu ganhei, que é quase um viveiro, e aí as pessoas ficaram pedindo pra eu mostrar as outras gaiolas, aqui em casa, gente, tem muita gaiola, inclusive algumas delas eu tô decidindo o que eu vou fazer com elas, doar, o que eu vou fazer, porque não tem condições, não cabe mais gaiola aqui na minha casa, então eu vou mostrar pra vocês essas gaiolas, e mostrar quais delas são adequadas pra calopsitas, e quais não são adequadas, e obviamente vamos falar por que uma gaiola é adequada, e a outra não é. Pituco, como vocês já viram, ele não tá interessado em me acompanhar nesse tour de gaiolas, não tá interessado em ficar aqui, não tá interessado em nada, tá aqui embaixo, reclamando, então nós vamos sozinho mesmo. Se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve, a gente já passou dos 400 mil inscritos, estamos rumo aos 500 mil inscritos, então se inscreve aqui no canal, clica nesse sininho aqui pra ativar as notificações, e volta aqui toda quarta-feira, que toda quarta-feira tem vídeo novo. Eu vou começar mostrando a gaiola do Pituco, que é a gaiola que vocês já conhecem, tem vídeo aqui no canal só sobre a gaiola do Pituco, então, ah, Breno, o que é essa meia? O que é esse chinelo, esse brinquedo? Tá tudo lá nesse vídeo, acho que chama a casa nova do Pituco, uma coisa assim, tem vídeo aqui no canal, vou ver se eu acho o link e deixo aqui pra vocês. Mas então, essa aqui é a gaiola dele, ela abre uma portona, e essa porta vira uma varanda. calopsita, esse tipo de gaiola, gente, eu recomendo... Meu anjo, Pituco tá atrás de mim, gente, tem tempo de eu pisar nele. Esse tipo de gaiola, gente, eu recomendo pra quem já tem a calopsita mais tempo, você que acabou de comprar a calopsita, é arriscado, por quê? A grade dela, com um pouquinho de esforço, ela cabe a cabeça da calopsita, então é super perigoso, se a sua calopsita não tá acostumada com gaiola, ela tá vendo gaiola pela primeira vez, ela vai tentar sair, ela pode enfiar a cabeça aqui nessa grade e acabar se machucando e até morrendo. Então, essa gaiola, Pituco, né, como vocês já sabem, ele tem 15 anos de vida já, tem 14 anos e meio comigo, ele já tá acostumado, ele não faz isso, mas uma calopsita novata aí, pode ser que ela tente fazer isso, então eu recomendo a grade mais estreita, que a gente vai ver já em outra gaiola. Mas, no mais, essa gaiola é boa pra isso que eu tô falando, uma calopsita que já está com você, que não quer fugir da gaiola, porque ela tem essa varandinha, esse puleiro aqui, que ele pode ficar, geralmente, Pituco fica aqui ou aqui em cima. Agora que a mamãe tá gravando vídeo, né, tá aqui atrás, fazendo o pio de bicho doido. Essa gaiolona, gente, ô, ô, doido! Essa gaiolona... Olha lá, gente, só tem bicho doido nessa casa. Essa gaiolona, que a gente chama até de mini viveiro, eu ganhei lá da Maria Calopsita. Maria Calopsita é uma loja que tem em São Paulo, mas eles vendem através do Instagram por o Brasil inteiro. Eu ganhei deles, eu vou colocar a Tzitzia ali, gente, eu vou fechar pra vocês verem. Ah, Tzitzia vai pra lá. Ela fecha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Uma mão gravando e a outra fica difícil. Ela fecha aqui, isso aqui sai, obviamente. Olha lá, ela fica assim e ela tem várias opções, na verdade. Você pode abrir a gaiola aqui. Ela fica tipo a do Pituco, só que maior ainda, tá vendo? Uma portona. Ela pode ficar fechada, né, se a Tzitzia for ficar parte do tempo presa. E ela também abre aqui em cima. Isso tudo vai parecer difícil, porque eu tô fazendo com uma mão só, mas peraí que eu já volto. Olha lá, ela é um triplex. Ela tem essa varandinha aqui embaixo. Tem um poleiro lá no meio. Tzitzia. E aqui em cima tem esse... É tipo uma varandona mesmo. Vamos lá ensinar pro pessoal ver, Tzitzia. Esse poleiro, gente, é adequado tanto pro pé de uma calopsita, quanto até pro pé de um pombo mesmo, uma ave maior. Porque ele é um poleiro, um tamanho intermediário. Olha, ah não. Mas o que eu ia falar das grades, gente, é o seguinte. Essa grade aqui, ela é mais estreita. Então, não tem perigo da calopsita tentar enfiar a cabeça aqui e acabar se machucando. Essa grade é o ideal. Ela deve ter um centímetro e pouco aqui, a distância entre as grades. Acho que eles chamam de malha. Então, essa é a distância ideal pra você que tem uma calopsita que acabou de comprar. Aqui embaixo, ela tem essa grade que separa o fundo. Então, vocês estão vendo que o cocô tá todo lá embaixo. Aí a calopsita vai ficar pisando aqui. Não vai ficar em contato com o cocô. Isso aqui é importante ter, gente, em qualquer gaiola. Essa grade que separa o fundo. Justamente pra calopsita não ficar pisando no cocô. Agora, nós estamos mostrando a gaiola do Tziti. Olha lá. É doido, gente. É doido. Vai ficar pulando sem parar aqui. Essa é a gaiola do Tziti. Ela tem essa portinha. E essa portinha aqui. Essa gaiola também é muito boa pra calopsita. Por quê? As grades são estreitas e ela é uma gaiola grande. Esse poleiro, eu que comprei, que ele é mais grossinho um pouco. Coloquei aqui pro Tziti. Mas, se a pessoa tiver calopsita, ela coloca aqui, ó, perto do lugar de colocar a comida. Coloca os poleiros aqui. Pode colocar o poleiro pra cima. E outra coisa também. Ela também tem a grade. Todas as minhas gaiolas tem essa grade que separa o fundo. Olha lá. A grade que separa o fundo. Que eles ficam pisando na grade. E o cocô vai caindo lá embaixo. Ah, Brenna, tem perigo forrar com o jornal. Não, desde que o jornal não esteja em contato com eles, né? Porque aí eles não vão comer o jornal. Porque o perigoso é se eles comerem o jornal. Então, essa é a gaiola do Tziti. Olha lá. Ela tem um negócio aqui pra carregar. Ela é pesadinha, gente. Mas não tem jeito. Essas gaiolas grandes acabam sendo pesadinhas mesmo. Olha lá, gente. Doido. Isso aqui foi adaptado pra ele. Tem um comedor aqui embaixo. Uma vasilha ali que ele usa pra beber água pra tomar banho. E aqui a gente tem uma gaiola que eu comprei recentemente. Essa gaiola eu comprei com a intenção de colocar aves que eu resgato. Às vezes eu tenho que mandar aves pra casa de alguém. Ai, peguei um pombo. Não tem jeito de ficar aqui em casa e vai pra casa de alguém. Então, eu precisava ter uma gaiola menor justamente por isso. Esse tamanho de gaiola eu não recomendo pra uma calopsita que vai ficar presa o dia inteiro. A calopsita que vai ficar solta, sei lá, ela vai ficar solta o dia inteiro. Não importa o tamanho do gaiola. Afinal, ela tá solta, né? Por exemplo, a gaiola do pituco não é a gaiola maior do mundo. Mas ele fica solta o dia inteiro. Então, não faz diferença o tamanho do gaiola. Mas a calopsita que vai ficar presa, ela não deve ficar numa gaiola desse tamanho aqui, que é muito pequena. E mesmo sendo pequena, ela tem essa grade que separa o fundo, ó. Com a bandeja pra você forrar. O pituco tá aqui tentando atacar a mamãe. Meu anjo! Não é possível isso. Deixa a mamãe fazer o vídeo, gente. E tem uns puleiros. Os puleiros não tão nela aqui agora, que eu tirei e esqueci de voltar com eles. Mas tem dois puleiros também e duas portinhas, ó. Ela, essa gaiola, ela poderia ser pra uma ave menor. Sei lá. Um canário belga, um periquitos. Mas pra calopsita já fica pequena. Tem outra gaiola que é igualzinha do pituco. Na verdade, essa é a gaiola antiga dele, que eu resolvi pintar de preto. Então, é a mesma coisa. Tudo que eu falei da gaiola do pituco é a mesma coisa, só que essa aqui eu pintei de preto, tá vendo? E aí que eu falei com vocês que eu vou... E aí o fim que eu vou dar pra algumas gaiolas, isso eu vou pensar. Essa aqui, aquelas outras, eu ainda tô pensando em tudo. Mas é a mesma coisa que eu expliquei pra gaiola do pituco. Essa é uma outra que eu tenho também. Essa gaiola aqui, eu ganhei... Ah, não. Você não vai participar do vídeo nunca mais. Você vai ficar lá fora. Essa gaiola aqui, eu ganhei de uma amiga, na época que eu tava cuidando de um bentivir. E ela falou, ah, Brennan, não precisa me devolver, não. Eu não vou usar essa gaiola. Fica com ela aí pra você, que você tá sempre resgatando bichos, né? Ela é boa pra calopsita também, porque além dela ter essas grazes mais estreitas, né? A malha menor, ela também abre ali na lateral, tá vendo? Ela abre as duas laterais. Então, a calopsita que vai ficar parte do dia solta e parte do dia presa, é ótimo. O tamanho também é muito bom. Esse poleiro aqui, ele foi adaptado, mas você pode colocar o poleiro aí ideal pro pé da sua calopsita. E por último, aqui também tem essa gaiolinha, gente. Ela é micro. Essa eu comprei essa gaiola, na época que eu precisei transportar alguma ave bem pequenininha, que eu não tô lembrando nem qual que era. Tem muitos anos que eu tenho essa gaiola aqui. Deve ter, sei lá, uns seis anos. Eu comprei pra transportar alguma ave que era bem pequenininha. E aqui tem até os lugares dos comedores, tá vendo? E os poleirinhos, olha o tamanzinho. E ela acabou meio que virando um depósito de coisas, sabe? De poleiros, de coisa de comida, enfim. Não é, nem precisa falar, né, gente? Não é adequada essa gaiola pra calopsita, nem pro periquito. Talvez no vídeo vocês não estão tendo noção do tamanho dela, mas ela é muito pequena. Olha aqui. Deixa eu tentar mostrar. Olha aqui. Ela é um palmo e pouquinho. Ela é muito pequena. Pequena mesmo, assim. Não fica adequado. Na verdade, eu não recomendo essa gaiola pra nenhuma ave. Nenhuma ave muito pequenininha. Eu comprei pra uma situação de transporte mesmo, né? Pra uma ave viver aí, não é adequado. Gente, esse barulho que vocês estão ouvindo é o doido aqui pulando. Pula. Ele sobe nesse pulo. Olha lá. E pula lá embaixo, parecendo um pongo doido. Não é possível só ter bicho doido nessa casa? Não é possível isso. Olha lá. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei aqui pra gente. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Segue a gente no Instagram. Todo dia eu tô mostrando coisa diferente lá. Aqui no YouTube é uma vez por semana só, que é quarta-feira. E é isso. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.